Imagina receber o título de filme mais desnecessário da cultura moderna. Tem que ser um outro nível de má qualidade, né? E pior, sabe quem deu esse título de filme mais desnecessário? Eu, Fefcaires. Nem eu consigo engolir o que foi Meninas Malvadas 2, filme direto pra DVD que tentou, entre muitas aspas, ser uma continuação do clássico de 2004. Nesse vídeo eu vou te contar por que a continuação da comédia que marcou os anos 2000 foi um erro do começo ao fim e por que ela é simplesmente ignorada pelo mundo. Nós, enquanto sociedade, decidimos coletivamente fingir que esse filme nunca existiu. Sério, chega a ser engraçado ver entrevistas recentes da Lindsay Lohan e da Amanda Seyfried falando sobre um possível Meninas Malvadas 2. Sim, porque ele não existe ainda. E vai continuar assim até a gente ter uma sequência decente. Mas antes, oi, eu sou o Fefo. Seja bem-vindo ao Fefoverso, nosso mundinho, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, fofocas de famosos e muito mais. Se inscreve aqui pra apoiar esse canal que tá em fase de crescimento. Com o anúncio de que um novo filme de Meninas Malvadas tá em produção, dessa vez um musical inspirado na adaptação da Broadway, eu pensei em resgatar essa memória esquecida do universo das plásticas, que é o segundo filme. Olha, talvez você nem soubesse que um novo filme tá sendo produzido e talvez nem soubesse que existe um musical da Broadway. Então, duas novidades aí pra você. Mas eu volto pra falar do novo filme mais tarde no vídeo. Vamos focar no Meninas Malvadas 2 e no atentado ao bom senso que foi esse filme. Vamos entender primeiro que, pra eu desgostar de um filme teen dos anos 2010, é preciso ser muito ruim, tá? Porque eu sou conhecido por passar pano pra coisas abomináveis. Principalmente se for um filme adolescente de 2010. A nostalgia faz eu ver aquilo como se fosse uma obra-prima. Programa de proteção pra princesas, digno de Oscar. Imaginem só, inventou o drama adolescente. A nova Cinderela com a Lucy Hale, meu Deus, melhor coisa que já vem toda a minha vida. Então, pra eu não sustentar um clichê adolescente como é Meninas Malvadas 2, é porque o buraco é mais embaixo. Você precisa entender que a continuação de Meninas Malvadas veio só seis anos depois do original, porque, nesse tempo, a Paramount tava tentando convencer a Tina Fey a escrever esse novo filme. A Tina é atriz e humorista, e além de atuar em Meninas Malvadas, ela também foi a roteirista da história original. Então, muito da comédia, da criatividade, das piadas, do timing, veio da Tina Fey. Óbvio que ter a Tina no comando de uma sequência era essencial. O problema era que a diva só negava os convites da Paramount e não via a menor necessidade em continuar a história que já tinha se encerrado no primeiro filme. Depois, quando a produção de Meninas Malvadas 2 começou lá em 2010 e a Tina não tinha nada a ver com a história, ela ficou até se sentindo mal. E ela falou, abre aspas, É engraçado, porque agora já estão filmando e eu realmente não tenho nada a ver com isso. Eu não li o roteiro e nem nada assim. A Paramount foi muito generosa e solicita comigo por vários anos, dizendo, Você gostaria de fazer uma sequência? E na época, eu respondia coisas do tipo, Ah, a gente devia só deixar ser o que é mesmo. Agora eu penso, por que eu não aceitei? Eu devia ter aceitado, já que tá acontecendo de qualquer jeito. Parando pra pensar, faz sentido, porque ela negou a Paramount por tanto tempo e eles foram lá e fizeram de qualquer jeito. A diferença é que foi sem ela. E aí ela perdeu um pouco do controle criativo do universo que ela construiu. E aí você pensa, Ah, sem a Tina Fey, com certeza a Paramount foi atrás de alguma outra humorista muito experiente pra escrever um roteiro tão afiado quanto foi o primeiro, né? Você pensa isso? Eu pensaria. Não foi o que aconteceu. A Paramount convocou o trio Alison Schroeder, Elana Lesser e Cliff Ruby. Sendo que as duas últimas têm muita experiência em filmes infantis, inclusive escrevendo vários roteiros de filmes da Barbie. E a Alison tinha apenas escrito um episódio da série Barrados no Baile. Eu não tenho nada contra nada disso, tá? Primeiro que os filmes da Barbie são icônicos, tem várias histórias maravilhosas. Tudo bem você escrever uma série teen dos anos 2010, acho digníssimo. Mas aqui a gente já vê uma diferença muito grande dos dois roteiros. Enquanto o primeiro era muito mais satírico, muito mais cômico, muito mais afiado e rápido, esse segundo roteiro de Meninas Malvadas 2 era muito mais infantil. E com alguns diálogos que não eram condizentes pra um filme que fala, por exemplo, sobre a virgindade. Bom, roteiro novo, elenco novo também. Dessa vez, a protagonista do filme é a Jo Mitchell, interpretada pela Meghan Martin, que eu já conhecia de Camp Rock. E as plásticas são interpretadas pela Mayara Wash, que tem mãe brasileira e recentemente fez até uma novela na Record, pela Clary Holt e pela Nicole Gale Anderson. O filme ainda conta com a Jennifer Stone, de Feiticeiros de Waverly Place, e com o Diego Boneta. Dá pra ver que eles pegaram um cast bem conhecido, com rostos familiares, principalmente pra quem acompanhava as produções da Disney. O problema nem é a escalação dos atores, embora eu ache que a Meghan Martin estava comprometida em entregar o maior Disney acting que alguém já viu no mundo. Disney acting é aquele tipo de atuação bem caricata, com uma leitura mais infantil dos diálogos, esperando entrar as risadas de criança depois de cada fala. Sério, e não me leve a mal, eu acho a Meghan Martin uma querida, um amor de pessoa. Eu vi várias entrevistas dela pra montar o roteiro desse vídeo, e ela é super fofa com todo mundo. Ela pode até ter melhorado na atuação depois disso, mas eu acho que aqui, em Meninas Malvadas 2, ela serviu horrores. Horrores. Mas como eu disse, o problema não era nem o elenco em si, mas sim as personagens dessa sequência. Diferente da personagem da Lindsay Lohan no original, a Jo Mitchell era descrita como uma tomboy, diferentona, não como as outras garotas. E ela era super descolada, porque ela andava de moto, basicamente. E o filme inteiro fica batendo nessa tecla de que ela não é igual às outras garotas, ela não tem tempo pra esse drama de menininha, etc, etc, etc. E diferente da Caddy, protagonista do primeiro filme, a Jo é alguém detestável desde o começo do filme. É difícil se identificar com ela, porque ela tá sendo chata o filme inteiro. As plásticas, por sua vez, lideradas pela Mandy, personagem da Mayara Wash, também foram escritas do jeito mais básico possível. A Regina George, que até o nome é icônico e será sempre lembrada como um acontecimento na cultura pop, ela era multifacetada. Ela não foi apresentada como um monstro desde o começo do filme, que derrubava as pessoas, humilhava, fazia bullying na frente da cafeteria inteira, enquanto todo mundo ria. Não, 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 não. A Regina George era muito mais pé no chão. Na medida do possível. Ela se fingia de amiga, mas era falsa pelas costas. Todo mundo queria ter a aprovação dela, mesmo que não gostasse dela. Até quem odiava ela, acabava, no fundo, gostando. Era uma relação muito complexa. Era praticamente um cenário político dentro de um ensino médio. E em Meninas Malvadas 2, a Mandy é só uma malvada, escrita como uma vilã de desenho animado, daqueles mais rasos possíveis. Ela faz tudo de ruim, coisas que fogem da realidade. É muito difícil engolir ela como alguém real e palpável. Diferente da Regina George, que infelizmente a gente conhece muitas por aí. E a Mayara Wash até fez o que pôde com a personagem. A gente vai dar crédito pra ela. Mas não tem como, ela era muito unidimensional. E a maior diferença entre os dois filmes tá aqui. A história de Mean Girls não era Caddy contra a Regina. Não era o bem contra o mal. Era muito mais complexo que isso. Tinha camadas, falava sobre feminilidade, estereótipos, relações de poder. Criticava muito do que fazia humor em cima. E Meninas Malvadas 2 é tipo... Uuuuh, você é do mal, eu sou do bem... Como se o filme tivesse sido pensado pra um público que não conseguiria fazer uma análise mais complexa que essa. Se é que esse filme foi pensado. Mas eu não quero me perder muito na narrativa do filme, porque o problema vai além disso. A produção desse filme... Eu ia chamar de outra coisa. A produção desse filme é muito questionável. Primeiro que a história é pra se passar na mesma escola do original. Agora eu te pergunto. Como? Onde? A escola do filme original era viva, era colorida, era espontânea, bonita. Essa aqui parece um calabouço, gente. Uma coisa mal iluminada. Não tem tamanho, não tem vida, não tem amor. E que roupas são essas? Como é possível um filme de 2004 ter roupas mais estilosas e icônicas do que um filme de 2010? Que Mean Girls se veste assim, com a toalha de mesa da avó dela? Sério, quem fez o briefing desse filme? Cadê a cor rosa? Cadê as referências do primeiro filme que tornaram ele tão icônico? Não tem nada. Inclusive, nem choca saber que esse filme foi rodado em apenas 20 dias. Sim, 20 dias. Você tem noção? Não dá nem pra gravar um comercial direito em 20 dias. Mas isso explica muito do processo apressado em que tudo foi feito, né? Talvez eles não tivessem tempo de refazer muitas cenas. E por isso tem um monte de erro de continuidade. Sem falar que, enquanto o primeiro Meninas Malvadas brincava com os estereótipos de um jeito muito sagaz, esse segundo pesa pro outro lado. Do lado de só ser um estereótipo mesmo. Por exemplo, a personagem da Clary Holt, que eu acho que se chama castidade no filme. A história dela é que ela pega todos os garotos da escola. E aí, tudo que ela fala é sobre pegação. Só mostra ela dando em cima de todo mundo, pegando a escola inteira. E o plot dela é só isso. Assim, meio slut-shaming, né? Então a mocinha é a diferentona. Ah, eu não sou como as outras garotas. E a vilã é pintada como alguém fácil, que pega a escola inteira. Ah, meio Red Pill esse filme, hein? Então não é surpresa que o filme foi uma bomba nas críticas. E é referenciado até hoje como um exemplo do que não fazer. Como não manchar a reputação de uma marca tão icônica quanto Mean Girls. Pelo lado positivo, a nossa sociedade decidiu ignorar que esse filme foi feito. E até hoje a gente pede um Mean Girls 2. Uma sequência que faça jus ao original. Recentemente, as atrizes Amanda Seyfried e Lindsay Lohan voltaram a falar sobre essa possibilidade. Elas falavam sobre o musical da Broadway. E aí a Amanda disse... Ai, eu mataria pra poder participar desse musical da Broadway como a Karen. Até porque Mean Girls 2 não vai acontecer. Vai? E a Lindsay Lohan fica... Ah, eu acho que não? Não sei? A Tina Fey tá meio ocupada, né? Vale lembrar que no começo do ano surgiu um rumor no Page Six dizendo que elas foram convidadas pra retornar pra um novo Mean Girls. Mas que o dinheiro oferecido era ridículo e incompatível com o currículo delas. Depois disso, foi confirmado o novo Mean Girls musical, com o elenco estrelado por Angry Rice, Auli e Cravalho, René Rapp, Jenna Fischer, Busy Phillips e Tina Fey, que também, finalmente, assina o roteiro. Vale ressaltar que muitos dos nomes desse filme musical são os nomes que também estão na Broadway. Mas calma que tem notícia boa vindo aí. Nessa semana, a Lindsay, a Amanda e a Lacey Chabert foram vistas filmando alguma coisa em Los Angeles. Boatos que é um projeto pra TV, um comercial, alguma coisa pra divulgar Meninas Malvadas. Elas não estavam com a Rachel McAdams, que provavelmente não conseguiu participar por causa da agenda ou, sei lá, por algum outro motivo. Mas alguma coisa foi feita. E mesmo que seja um comercial pra divulgar o musical, eu aceito. Eu quero ver esse elenco reunido de novo, já é mais do que a gente teve nos últimos 20 anos, então tá ótimo. E só pra deixar claro, esse filme musical não é necessariamente um Meninas Malvadas 2, mas sim uma versão musical do filme. Ele ainda não tem data de estreia, mas deve ser lançado só em 2024. Gente, essa é a história de como Meninas Malvadas 2 é o filme mais desnecessário da história. Deixa aí embaixo o que você acha de toda essa história, se você concorda, se você já viu esse filme, se você sabia que existe um Meninas Malvadas 2, ou se você foi assistir e se arrependeu também. Deixa aí nos comentários quais são as suas expectativas pro musical, se vocês gostam de bastidores de filme, esse tipo de vídeo. Posso trazer mais aqui. Estruturei essa frase de um jeito completamente reverso. Enfim, é isso. Esse foi o Fefoverso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, vem fazer parte desse mundo comigo. Vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye. Oui, sorry.